Olá pessoal tudo bem? Hoje vou mostrar para vocês como trocar uma torre de saída de uma caixa acoplada modelo novo sem precisar fechar o resícito da água, ok? Vamos começar aqui. Vamos desmontar aqui a tampa dela modelo novo, tem um encaixe aqui, vamos tirar essa aqui da peça, só apertar aqui ela sai, tirei a peça aqui então vamos fechar aqui a água por dentro da caixa, isso aqui ó, sentido anti-horário, vamos rodar ela para a esquerda ela vai fechar o resícito da torre de entrada, ok? Vamos tirar aqui agora também, sentido anti-horário tirar a parte aqui ó, só rodar para a esquerda, ele vai sair já soltou, olha, não sai água, a água está fechada, essa peça aqui ó, ela está boa, não tem defeito nenhum, é só para demonstrar como é feito a troca dela, para montar sentido horário tem duas travinhas aqui ó, lá também duas travas ó, não tem erro, vamos encaixar aqui no local dela uma travinha vai encaixar lá ó, já encaixou, agora vamos ligar aqui a água, sentido anti-horário ó, horário lado direito ó, já desceu água ó, essa peça vem aqui ó, encaixar aqui dentro vamos fechar agora a caixa essa peça se encaixa aqui ó, não tem erro também não, apertou a travinha aqui e foi aproveitar aqui o vídeo e vou dar uma dica sobre isso aqui também ó, muita gente não sabe o que significa esse aqui o menor e o maior esse aqui é para o número 1 e esse para o número 2 para economizar a água né, número 1 ok? até a próxima aí pessoal e aí eu